Doutor Pressão, o Trator da Brigadeira Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste 202 era a nossa suíte Geme pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Comecei pra te ver, chega no fim Só ela que sabe fazer assim Tira essa calcinha e dá pra mim Não sou fácil, mas pra você sim Eu te coloco como você gosta Me fala seu voz Se eu gosto de fuder, senhora, pra acabar Sempre minha foda, moda ela se entregar de volta Eu rasguei sua calcinha rosa Fiz pra ficar na sua memória Sei da sua intenção só pelo jeito que ela encosta Desse jeito que ela encosta Me faz falar que isso é foda Se eu quiser te fuder de novo eu sei que você gosta Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar seu corpo, só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste 202 era a nossa suíte Geme pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Desce como eu peço pra assistir Vou descer pra te ver, chega no fim Só ela que sabe fazer assim Tira essa calcinha e dá pra Tira essa calcinha e dá pra Eu sou fácil, mas pra você sim Aja, aja Tchau, tchau